Olá! Hoje estamos fazendo um programa especial sobre mim! Yeee! Por quê? Porque se você está vendo esse vídeo, quer dizer que eu não pude gravar e daí esse aqui é uma pauta reserva extra e a gente está aqui, tá? Mas é isso aí, vamos lá. Eu sou Marina Gramacho e esse é o Nerdista! Deixa eu ver, eu estava falando cinco curiosidades sobre mim no esporte, tá? Talvez dê uma que não seja do esporte porque eu não tenho curiosidade suficiente. A primeira é, eu já tive um time profissional de Dota que começou sendo Auge Girls, depois foi para Insight Girls, depois foi para Nexai Girls, RMA Girls, Silent Gaming, não, teve um monte, vários nomes, a gente foi passando por um monte de organizações e tudo mais até que a gente montou a nossa própria. E éramos em seis, eu, Anjinha, Tata, Diamond, Psyche e Moonhider e jogamos juntas durante três anos e foi uma época muito feliz da minha vida, amo todas e sinto muita falta dessa época. Curiosidade número dois é que a minha linda e maravilhosa cachorra Luna, que é uma foto que vai estar aqui, e ela recebeu esse nome Luna, em homenagem ao herói da Dota, que a Luna, a Luna... Quanta confiança que você vai ter com sua cachorra em vez de uma piroca, né? Ela é muito linda e ela é toda pretinha e eu decidi colocar o nome dela justamente porque a Luna é montada no Nova, que é uma... uma pantera negra e a Luna é toda preta e fez todo... fez todo sentido. Você tem um gato preto? Tenho, mas é o Sirius. Eu não posso... muito podia dar o nome dele de Nova porque ele é mais do meu irmão do que o meu, então... E a Luna é a Luna linda e maravilhosa e diva do Soberano do Universo. E a cachorra que pede mais sentido nesse mundo, né? Que é a Luna, que é a Luna, que é a Luna, Deus me livre. Vamos lá. Três, curiosidade, três. Todos os meus amigos, os meus amigos que eu mais mantenho contato atualmente, eu conheci jogando online, que são as minhas amigas, que são a Thaís e a Thaynara. E o Rafael, que é o idiota... Que me ajuda nas pautas e a gente conversa, a gente tem um rolê e tal, lá lá, isso aqui é irrelevante. Não precisa falar disso, mas assim... Fora o pessoal do DotBiz, um beijo pra galera do DotBiz maravilhosa. Todos os seus amigos são do Dota? Do Dota. Só do Dota? É. Valeu. Não! Todos os meus amigos, tirando o povo do nerdista. Atualmente, mas atualmente, o pessoal com mais conversa, tirando o pessoal do nerdista, é o povo que eu conheci jogando. Não, mas em minha defesa, pessoas que jogaram, que jogam o DotBiz, que são daqui de Goiânia, eu já saio com elas e a gente já vai pra balada juntos, então... Quarta dica, que essa não é tanto de esporte, mas é que eu quase matei o meu irmão uma vez. Say what! Quando eu joguei, o videogame bem aqui no pescoço, aqui atrás, porque ele não queria passar o controle, porque ele roubou aquela coisa de morrer o passo controle. Então, ele não passou o controle quando ele morreu. Se você não passou o controle quando você morrer, você vai morrer. Você tacou o console? Foi. Achei inteiro. Não, mas era porque era da Playstation Slim, aquele pequenininho. Vem aqui nele, ó. Entrou direitinho no pescoço dele. Corri direitinho, assim. Acho que você... É, e aí a minha mãe falou, você vai matar o seu irmão. E eu realmente, por alguns momentos, eu achei que eu ia matar ele. Eu lembro até hoje, ele tava jogando Crash. Ele morreu. Morreu? Não, ele morreu no jogo. E não passou o controle. E aí eu fiquei muito puta. Ah, a quinta curiosidade é, eu sou uma pessoa muito competitiva. Assim, em jogos eu não aceito perder. Eu, tipo, assim, às vezes a gente tá jogando e tal, aí tem uma briga no jogo, tipo, TF, sabe? Dentro do jogo mesmo, aí a gente perde até F, que é a Teamfight. Aí eu sempre procuro, não, gente, deu bom, deu bom, a gente jogou bem, tal, foi bom. Mas se a gente perder aquela partida, o que importa não é você perder a batalha, é você perder a guerra. Se a gente perder a partida, pode saber que eu vou ficar puta com alguém do jogo. Menos comigo, é claro. Porque na minha visão, eu sempre acho que eu jogo maravilhosamente bem, né? Tipo, aquelas... Qual que é o seu L? Eu não vou falar aqui. Eu prefiro, eu vou me abster desse comentário. Não vou falar, porque eu tô subindo. Sério, eu sempre coloco a culpa em alguém, só aquelas que sempre... Eu não digito, mas se eu tô no Skype com alguém jogando, eu falo Nossa, mas esse povo também, né? Muito ruim. Nossa, não, mas, tipo assim, se eu tô jogando Overwatch. Nossa, mas essa merce não cura, né? Nossa, mas esse DPS é horrível. Ou se eu tô no Dota. Nossa, mas esse ADC também não... Esse ADC. Esse HC também não tá carregando. Não, mas esse midi também, tudo é dos outros, não é minha. Eu posso cagar, mas eu caguei porque o outro cagou primeiro. Jogador tóxico. Não, mas não, eu não xingo. Eu não xingo. Eu duas vezes na minha vida, que eu nunca vou esquecer, que eu abri o microfone pra falar. Que daí, mas aí também eu recebi xingamento, né? Seis! Duas vezes na minha vida que eu abri o microfone pra falar. Que foram as duas vezes que me xingaram de puta e mandaram ele lavar a louça. E aí eu peguei... Cala a boca, seu arrombado! E não sei o que. E comecei a xingar. Vai se fuder, não sei o que. E comecei a xingar no jogo. Ficou meio assustado. E é isso, gente. Esse vídeo foi muito maravilhoso. Eu acho que todo mundo tava... Eu acho que mudou a vida de todos, só vendo essas curiosidades. Esse tipo é o ego, né? Chico Buarque caminha na rua, né? Esse é o ego do nerdista. Esse é o momento. Esse é o momento ego do nerdista. Mas é isso aí. É porque não tinha falta mesmo. E se esse vídeo tá indo no ar, é porque eu tô... Morto. Não, não. Morto não. Para de falar que eu tô morto. Porque eu vou viajar e eu tô com medo. Avião? Não, sério. É porque é a minha primeira viagem internacional, né? É o primeiro sete. É, sete. Eu vou fazer uma viagem internacional. Eu não posso. Eu não posso morrer. É porque eu vou visitar a minha tia. É porque eu vou visitar a minha tia. Aí a gente vai a família inteira. Ou seja, se a gente morrer, vai ser o fim do clã dos crãs... Dos crãs. Do clã dos gramachos. Porque vai morrer todos os gramachos. E é isso, gente. Só o fim do vídeo. Se você curte HQs e mangás, tem tudo aqui. Na Mandrake Comic Shop. E se você não é de Goiânia, tem o site aqui no card. E eu esqueci de falar o endereço pra você que é de Goiânia. Mas pra você que é de Goiânia, é aqui no Pátio do Lago. Perto do Vaca Brava. Perto do Goiânia Shop. E se você quer acompanhar outros vídeos de Nerdista, tem todos aqui. Ou aqui do lado nessa tela maravilhosa. E é isso aí. Me deseja de uma boa viagem, se eu já tiver ido ou se eu não tiver ido ainda. Obrigada. Eu vou precisar porque eu vou chorar muito. Pode ter certeza disso. Não, não, não. Para de falar isso. Sério, não. Para de falar isso. Sério. Sério mesmo. Sério. Sério. E é isso. E tchau. Uou. Eu tenho certeza que eu vou lembrar de outra curiosidade na Correga lá em casa. E eu vou falar, nossa, por que eu não falei isso? Teria sido muito mais interessante do que eu ter falado que eu quase matei meu irmão. Né? Tchau. Tchau.